Galera, paz! Infelizmente é isso aí que todos os amigos estão notificando. O meu Instagram, o meu perfil Camila Barros UFC foi hackeado. Isso se dá por um problema que eu já estou tentando resolver há mais de três dias. Muito possivelmente uma fraude de dentro da operadora. Infelizmente é isso. Os amigos, todo mundo que me conhece sabe que eu jamais postaria essas coisas que estão rolando aí no feed. Então, por favor, me ajudem, compartilhem com o maior número de pessoas que no momento o Instagram, arroba Camila Barros UFC, foi hackeado. Então tudo que aparecer lá é produto de fraude, de roubo, de tentativa de engano para tentar tirar dinheiro de vocês. Não permitam que isso aconteça. E é isso aí. Vamos partir para cima para tentar recuperar. Mas até lá, compreendam isso. Não sou eu, tá bom? Boletim de ocorrência já sendo registrado e devido às providências sendo tomadas. É isso. A pastora Camila Barros sofreu um ataque hacker em uma de suas redes sociais nessa última terça-feira, dia 8, e ficou temporariamente sem o controle total de suas postagens. Camila divulgou para seus seguidores de outras mídias que espalhassem a notícia e denunciassem a página para evitar possíveis golpes cibernéticos. Camila divulgou para seus seguidores de outras mídias que espalhassem a notícia em comum situações como essa que ocorreu com a pastora Camila Barros, na qual sofreu uma invasão em sua conta e passaram a aplicar golpes ou cobrarem para devolver a conta ou, em alguns casos, chegarem a deletar a rede social. No ano passado, o pastor Dave Leonardo também passou por esse problema, chegando a perder controle total do seu canal no YouTube. Eu acordei e eu não consegui abrir o canal, foi desesperador assim, sabe? Agora a gente já conseguiu contato com o YouTube, realmente o canal foi hackeado, mas não foi excluído. A princípio, o YouTube tira o canal do ar, sabe? E agora a gente está tomando todas as providências para que volte. Em nome de Jesus vai voltar, mas a gente fica... Felizmente, a pastora Camila Barros tranquilizou a todos e informou que após 4 horas do Ataque Hacker, ela conseguiu recuperar a sua conta com mais de 4 milhões de seguidores. Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like e inscreva-se em nosso canal. Assista agora ao desabafo da pastora Camila Barros, após recuperar a sua rede social. Jesus é o Senhor, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Essa alegria não é por ser um veículo voltado para entretenimento, mas uma ferramenta de trabalho que sobretudo visa não prejudicar ninguém, mas ajudar, cooperar com pessoas. Então por isso a nossa alegria e eu quero glorificar a Deus, vou marcar eles aqui que Jesus é o Senhor, mas os bravos também tem nome. Galera do Ítalo, que suporte, meu Deus. Glória! Então gente, conta recuperada, graças a Deus. Eu já estava ali tipo a música do Delirio, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer continua sendo Deus. Porém, a minha preocupação era com a má fé da galera, enfim, e alguém ser prejudicado dentro disso. Mas graças a Deus, tempo recorde. Por favor, todas as páginas que me seguem, perfis que compartilharam a primeira notícia de que havia sido hackeado, vou bora fazer a vitória ser mais compartilhada do que o período do hackeamento. Por favor, compartilhem dizendo que tá ok, que a conta foi recuperada, que tá tudo bem e que graças a Deus é isso. A gente conseguiu e tá tudo bem pra glória de Deus. Obrigada! Obrigada! Pera a música que a gente tava cantando, tia. Não importa, o leão vai ter que jejuar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu espero que não, foi tão rápido, que graças a Deus eu espero que ninguém tenha sido prejudicado. Mas se alguém foi lesado, né, corre atrás, sabe? Boletim de ocorrência, vai na delegacia de crimes virtuais da internet e toma providências, viu? Caso alguém tenha sido, tá? Assim como eu fiz, né? Infelizmente, tá mais comum do que a gente imagina esse tipo de coisa. Depois, mais pra frente, eu posso até explicar. Mas de pronto, pra vocês terem noção, não foi feito aqui pela internet, foi feito pela operadora, através de pedido de portabilidade. Eu também vou atrás do meu direito com eles. Só mais uma pra confundir o inimigo e eu encerro dando boa noite, tá? Como é que é, tia? O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Quem sabe canta? Ele tentou me derrubar, eu também fui derrubar, e foi ele quem caiu. Cara, definição de confundir o inimigo atualizada com sucesso. Não podia deixar de agradecer também aqui ao Igor Taylor, que apesar de não ter sido desta vez a pessoa que diretamente corre atrás de recuperação de conta, com muita agilidade aqui no Rio, foi alguém que me atendeu de pronto, me ajudou com indicações, etc. Muito obrigada, meu querido. Deus te abençoe, viu? É isso, gente. Vamos dormir. Vamos jantar primeiro, né? E é isso. E eu quero glorificar o meu Deus pela calma, porque eu já tinha entregado mesmo pra ele. E amém. Que bom que deu certo, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. A gente fala mais. Tchau, tchau. Gente, eu já tinha dado boa noite, mas voltei por uma coisa muito importante, muito importante. Todo mundo que me ajudou num primeiro momento compartilhando sobre o hackeamento, exclui aquele history. O primeiro, exclui ele. Se você me ajudou compartilhando, colocando perfil hackeado, print do meu perfil, etc. Exclui, que é pra não confundir a mente da galera, tá bom? Já foi resolvido. Então, todo mundo que me ajudou compartilhando aquela notícia, agora vai lá no history de vocês, aonde vocês compartilharam, e exclui aquilo, por favor. É de suma importância também fazer isso. Por favor, por favor. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Tchau. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo.